Música Glória a Deus, amém? Cumprimentos irmãos capazes do Senhor Amém Você está feliz nessa noite, meu irmão? Estamos um pouco cansados, mas a gente ainda tem gás, amém? Amém Vamos acelerar o processo, que ainda tem a entrega dos certificados, né? Para os que vão batizar em nome de Jesus Então eu já queria estar chamando eles aqui, que eles vão ceiar, né? Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus, pode vir Glória a Deus Cadê a nossa secretária? Já levanta e já vem Ô Glória Deus é fiel, né? Isso, pode vir aqui em cima Pode ficar aí em cima, vocês três, tá? Isso, Glória a Deus Esses são os irmãos que se batizaram hoje, nessa manhã, irmãos O teu glória está muito fraco demais, misericórdia, Jesus É, você pode glorificar a Deus mais forte, irmão Amém Você pode se colocar sobre seus pés Vamos estar agradecendo a Deus pela vida deles, né? Porque eles tomaram uma decisão muito importante da sua vida Uma decisão que vai fazer toda a diferença daqui pra frente A partir de agora, eles não vão somente ver o reino Mas eles vão poder entrar no reino também Amém Estenda suas mãos pra cá Pai, em nome de Jesus Somos gratos ao Senhor Pela vida da Júlia Pela vida da Gabriela E pela vida do Greco Te louvamos, ó Pai Pela vida, Senhor Deus querido Desses três Que tomaram a decisão mais importante da vida deles Que é descer as águas, Pai Se batizaram Se tornaram não somente igreja, mas filho também Já cremos, o Senhor já recebeu em teus braços E agora o Senhor zela pela vida deles, ó Pai Que a partir de agora O Espírito Santo conduza eles em toda verdade Instruindo eles em todo princípio e mandamento bíblico, Senhor Para que enfim Através da vida deles O teu nome seja glorificado Em nome de Jesus Amém Hoje eu vou fazer diferente do Siné Hoje eu vou fazer diferente Queria convidar a Tayane pra entregar o certificado pra Júlia Glória a Deus Glória a Deus Já fica do lado dela aí, viu Isso Queria convidar a missionária Ídia Pra estar entregando o certificado pra Gabi Glória a Deus A Gabriela, né Glória a Deus Aleluia Aleluia Oh glória Deus é fiel Deus é bom, né irmão Essa é a obra de Deus Essa é a obra de Deus Isso Isso Fica do lado Isso Glória a Deus E eu vou ter entrega Não, cadê o Rodrigo 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 Cadê o Rodrigo Rodrigo, cadê ele Pega a criança aí Isso Que agora ele é teu discípulo, né Rodrigo Vai lá Traga o certificado pra ele Isso Glória a Deus Já fica do lado dele aí, Rodrigo Isso Pra foto Bem bonito Aleluia Glória a Deus Amém Glória a Deus Soberano Deus e Eterno Pai Tá aí, Senhor As pessoas Que vão discipular Que privilégio Que honra Uma mãe entregar pra uma filha O certificado de batismo Isso é honra demais, meu Deus Que honraria do céu Obrigado por esse privilégio Para que os nossos olhos Pudessem contemplar isso, Deus Coisa linda Pois é linda, Pai Fortalece eles na fé Que nunca falte o olho sobre a cabeça de vocês E que as vestes de vocês E que as vestes de vocês continuem branca Nunca suje elas Nunca suje Persevera Que Cristo tem muito mais pra fazer na vida de vocês Obrigado Jesus O diabo perdeu mais uma O nome do nosso Cristo foi glorificado O Deus Os céus estão em festa E você vai ficar com a boca fechada Meu filho Oh meu Deus Aleluia O diabo perdeu mais uma A vida de Deus E você vai ficar com a boca fechada E você vai ficar com a boca fechada E você vai ficar com a boca fechada